Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Speedrunners, hoje galera nós vamos jogar aqui no modo online com pessoas online e vamos ver aqui como anda o nosso nível perante os jogadores, beleza galera? Deixa eu mudar meu personagem. E é o seguinte galera, eu sei que eu posso dar um pouco noob perto deles, mas vai ser legal, vai ser uma experiência divertida, ok? Vamos aqui no random, vamos escolher um mapa aleatório e vamos lá galera, vamos ver aqui qual é o nosso nível. Beleza, eu sou o cosmonauta ali e vamos lá. Comecei bem, hein? Uou, falou! Ah, desmaiei ali, mano, aí não, hein? Boa! Boa! Ai caraca, nossa, que isso, velho? Boa! Ai, desviou! Malandrão! Ah, me ferrei nessa coisinha. Ah não galera, por pouco, velho. Bastão de Baseball ganhou, hein? Vamos lá. Eita, porra a bruxinha aí, mano. Ai, eu ia desviar, velho, quase que eu consegui. Uhul, eu sempre me atrapalho com essas paradas ali. Vamos lá galera, vamos correr pra conseguir manter o nível aqui, hein? Uhul, beleza. Ah, para velho, o cara me jogou pra trás, mano. Aff, eu sei que dá pra desviar galera, mas é que ali não deu, velho. Que triste, né? Nossa, desviou também, hein? Se ferrou, hein, malandrão. Nossa, o cara quis ir lá atrás pra pegar a caixa e se ferrou, velho. McLovin aí tá insano, hein, galera. O cara roubou o meu item, velho. Vamos. Desperdicei, beleza. Vão ter outros aí no caminho. Tentei desviar, galera, não deu. Uhul, boa garoto. Vamos galera, vamos. Como que agora é nossa hora? Filha da mãe, velho. Boa garoto, vamos lá. Beleza, o ganchinho aqui é show, hein? Ai caramba. Boa, vamos. Vamos. Vamos, vamos, velho. Não posso perder essa, pelo amor de Deus. Ah, se ferrou, velho. Aê galera, ganhei uma. Boa. Perfeito, hein? Uou. Uou. Ai, quase subi lá em cima, velho. Ah, bomba maldita, velho. Beleza. Ah, não, velho. Vamos, vamos, vamos. Porque o cara tá deixando a gente pra trás já. Uhul. Beleza, galera. Consegui o gancho. Esse é perfeito, hein? Vamos, vamos correr. Nossa, nossa. Vamos lá, galera. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ui, quase que eu deixei ele pra trás, velho. Cadê, velho? A paradinha pra pegar ali. Ah, não. Que bobeira. O cara ganhou por causa disso. Que revolta, galera. Bom, vamos mais uma vez, galera. Eu tenho que ganhar uma aqui. Consegui ganhar uma só das três, né? Vamos lá. Ih, velho. Isso daqui é complicado, hein? Ui. Não posso cair, não posso cair, hein? Aqui é que eu derrubo o outro, galera. Ó, ó o que eu vou fazer, ó. Não. Ai, velho. Pera. Não. Calma. Ah, caí. Sacanagem, velho. Boa. Deixa eu me manter aqui em cima, né? Nossa, velho. Olha essa zoeira e eu só lá embaixo, né? Espera que eu vou soltar um C4 aqui, hein? Nossa, eu me derrubei, velho. Boa. Ai, ai. Não. Não posso cair, velho. Não, 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 não. Boa. Vamos se manter. Ah, não. Uh. Boa, garoto. Se mantém. Se mantém. O negócio é se manter aqui, galera. Ó, boa. Ah, velho. Que sacanagem. Esse Super Mesh Bros aqui é complicado, galera. O negócio é ver quem fica mais grampo aqui em cima. Aí. Boa. Tá ali, hein? Tá ali. Ai, não, 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 não. Não, não faz isso, velho. Mano, não. Caí de novo. Nossa, velho. Que zona isso aqui. Ó. Tá acertando o bomba em mim mesmo, velho. Não. Uou, ganhei. Ah, garoto. Bom. Nossa, detalhe que eu já comecei lá embaixo. Boa. Nossa, ali em cima tá impossível, tipo assim, de andar. Olha isso, galera. Boa. Puxei um cara ali. Vamos. Vamos aí. Ah, eu tinha a bola gigante que eu usei errado, velho. Boa. Isso aqui também não serve pra nada, essas caixas aqui. Não. Não faz isso. Não faz isso. Ah, me empurrou. Tá equilibrado, galera. Calma. Vamos manter a calma. Vamos congelar. Boa. Boa. Um eu derrubei, galera. Vocês viram, né? Ó. Não. Nossa, velho. Calma. Aê, caiu. Mais um eu ganho, hein, galera. Vamos lá. Boa. Puxei um ali. Caraca, galera. Isso aqui é muito divertido, velho. Ah, era pro outro lado, velho. Não, 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 não. Me derrubaram. Vamos torcer pra mulherzinha, galera. Pra não acabar o jogo, hein. Ah, não. Se bem que qualquer um que ganhar vai ficar com dois pontos, ó. Agora. Vai ficar louco a parada, hein. Não. Não. Boa, congelei um ali mesmo. Não vai dar nada, velho. Não, não posso cair. Não. Beleza. Não consegui não cair. Não. Me derrubaram, velho. Todo mundo com dois pontos, galera. Agora o bicho pega, hein. Muito equilibrado isso aqui. Não, velho. Tem que tomar cuidado ali com aquilo ali. Ó, o que eu vou fazer, ó. Não, velho. Me derrubou. Eu ia puxar ele lá pra fora, mano. Foi muito legal, galera. Mas, bom, pessoal. É isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse modo Super Smash Bros. Bem bacana também, né. Galera, se vocês curtiram, deixa um like favorito. E a gente se vê na próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau.